Então lembra que o olho é uma bolinha, tá bom? Eu sempre reforço a ideia de que o olho lembra muito um transdutor. Transdutor é um dispositivo eletrônico que transforma um tipo de energia em outra. O olho é mais ou menos isso. O olho é que transforma a luz, já a Míndez, eu acho que é isso, né? As meninas, de uma maneira geral, entram... Carol, boa noite, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Então olha só, o olho é um órgão, é o principal órgão dos sentidos. Aproximadamente 75, 80% das informações provenientes do ambiente passa pelos sentidos e que atinge o cérebro, gente, isso acontece através dos olhos. Você já parou para pensar como o olho é importante? Então o olho... Leandro, boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. O olho tem a função de transformar a luz, que é onde é eletromagnético, aqui, ó. Em corrente elétrica, aonde? Na retina, tá bom? Então a luz é gerada por uma fonte... Tudo bem, obrigado, viu? Jamine, eu acho que é Jamine. Jamine, obrigado pela sua presença. Então assim, a luz, ela se propaga como uma onda, ela se propaga no ambiente, ela bate no objeto, ela reflete no olho. Então a luz, pessoal, precisa fazer todo esse caminho. Obrigado... Ei, Leandro, bem-vindo, tal. Natan, bem-vindo, obrigado pela sua presença. A luz precisa percorrer toda a extensão do olho. Quando ela chega aqui, ó, no fundo do olho, na retina, ela se transforma no impulso elétrico. E através do nervo do olho, a luz é para onde? Para o cérebro, mais especificamente para o lobo occipital, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então fique subentendido que é assim, ó, todo o percurso da luz dentro do olho, precisa estar livre, desimpedido, para que a luz se transforme em impulso elétrico aqui na retina. Olá, Luciano. Boa noite. Obrigado pela sua presença. E muitos problemas, pessoal, podem acometer os olhos. Inclusive, nós, ao longo desse ano, a gente falou sobre as principais causas de cegueira no olho, não é isso? Eu gostaria de lembrar algumas para vocês. O maior problema de vista no mundo todo, não tenha dúvida, é problema de grau. E a principal causa de problema de grau é genético. Então começou com o meu avô. Passou para os meus pais. Passou para mim. João Elma, muito obrigado. Boa noite. Passou para mim. Eu posso passar para a próxima geração. E quando a gente fala em problemas de grau, a gente tem miopia, permitropia e sigmatismo. E quando a gente fala nesses graus, está associado basicamente a duas alterações anatômicas. Ou tamanho do olho ou curvatura da córnea. E dentre esses graus, o mais comum é miopia. Então, para facilitar o entendimento, eu vou falar sobre miopia rapidamente. Então, a miopia faz com que, pelo estímulo genético, o olho seja um pouquinho maior do que o normal em relação à média da população, ou a córnea mais curva. Ou é o tamanho do olho, ou é a curvatura da córnea. De maneira que a luz não chega aqui, pessoal. Ela para no meio do caminho e o indivíduo não enxerga o que é de longe, mas ele enxerga bem de perto. Então, precisa colocar alguma coisa aqui na frente para compensar a curvatura da córnea ou o tamanho do olho para que a luz chegue no fundo do olho e o indivíduo enxergue bem. Do ponto de vista clínico, duas opções muito boas. Óculos e lente de contato. Chega um momento na vida que não quer mais óculos ou lente de contato, então tem a cirurgia refrativa. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, 90% dos casos consiste em a gente aplicar laser na córnea. E 10% são aqueles casos que o paciente tem uma relação desproporcional entre a quantidade de grau e a anatomia da córnea, de maneira que não dá para aplicar laser na córnea. Então, nesse caso, a gente implanta uma lente dentro do olho, tá bom? Mais uma vez, a córnea, o olho como um todo, precisa estar totalmente funcional para que a luz chegue ao seu destino final. Entretanto, existem muitas doenças que acometem essa parte do olho, chamado córnea, tá bom? A gente costuma muito fazer uma analogia entre a córnea e o vidro do relógio. Então, quando vocês estão olhando para o relógio, por exemplo, você só consegue ver o ponteiro... Oi, Michelle, boa noite, bem-vinda. Você consegue ver os ponteiros ou os números do relógio porque na frente tem uma lente transparente. Vocês concordam comigo? Do mesmo jeito é o olho, ó. O olho, para enxergar, ele precisa ter na sua frente alguma coisa transparente. É lógico, né, pessoal? Porque a luz precisa passar. Imagina se tem aqui alguma coisa que não seja transparente. A luz não vai ter continuidade. A luz precisa de meios compatíveis para que ela consiga fazer o seu trajeto e chegue lá no seu destino. No caso, a visão é o cérebro. Muitas doenças, pessoal, podem acometer a córnea. Vamos pensar assim, ó. Infecção, principalmente por bactérias, fungos, protozoários e vírus. Infecção, inflamação. Inflamações, doenças da borda da pálpebra. Doenças do fundo de saco. Doenças do organismo que pode acometer o olho. Trauma pode também causar dano na córnea. Irradiação pode causar dano na córnea. De uma maneira geral, infecção, inflamação, trauma, degeneração, doença genética. Boa noite, Carlos. Bem-vindo. Muitas doenças podem acometer o olho. E aí o que a gente faz? Com conhecimento e a tecnologia que a gente tem no momento, a gente identifica a causa do problema. Se for infecção, vai usar antibiótico. Se for inflamação, vai usar corticórdia. Se for o seco, vai usar lubrificante. E dessa maneira, a gente vai tentando inicialmente resolver os problemas da córnea com tratamento clínico. Chega um momento que às vezes o tratamento clínico já não é suficiente. Porque dependendo da gravidade do problema da córnea, que por sua vez está diretamente associado com o trauma, a causa do problema que a córnea sofreu. Às vezes o tratamento clínico não é suficiente. Então o que a gente precisa fazer? Tratamento cirúrgico. E quando a gente pensa em córnea, a gente precisa fazer assim, transplante de córnea. Como o próprio nome diz, a gente precisa tirar ou totalmente a córnea, ou parcialmente a córnea. Existem então os transplantes que a gente chama de penetrante, que a gente remove toda a córnea do indivíduo que morreu. Como é que a gente faz o transplante de córnea? Por isso que é importante também a gente conscientizar a população com relação à atuação de órgãos, tá bom? É uma situação bastante constrangedora, né? O indivíduo morreu, mas a gente precisa abordá-lo. Tem toda uma técnica pra isso. Se aproxima do indivíduo. A Sabrina tá perguntando. É uma live livre, então a gente pode interromper um pouquinho daqui a pouco eu volto. Doutor, coçar forte os olhos e com frequência acomete a córnea? Sabrina, muito boa pergunta, tá? Agora ela chamou a atenção pra dois detalhes. Coçar forte e com frequência. Olha só, quando a gente coça muito o olho, assim, ó. Tem gente que faz assim, faz assim, ó. Quando o indivíduo coça com muita intensidade e com muita frequência, sim, Sabrina. Isso pode ajudar a promover uma deformidade na córnea. Dentre elas, a mais comum é o ceratocone. E geralmente os indivíduos que têm alergia no olho acabam também tendo a vontade maior de ter coceira. Nesse ato de coçar, existe um trauma físico que, por sua vez, vai liberar algumas substâncias na superfície do olho. E essas substâncias vão contribuir pra uma alteração na anatomia da córnea. Principalmente a córnea fica pontuda, barriguda e fica afinada. E gera um problema chamado ceratocone. O ceratocone também é uma doença de origem genética e de natureza provavelmente inflamatória, que causa uma deformidade na córnea. Você já teve uma predisposição genética natural, tá bom, Sabrina? E se você tem... Acho que é Baralene... Lemes. Boa noite, Lemes. Bem-vinda, tá? Graças a Deus as meninas estão prevalecendo na nossa live de hoje à noite. E muitos coraçõezinhos aqui do lado direito. Obrigado, viu? Então, olha só, Sabrina. Se o indivíduo tem uma predisposição genética a ter ceratocone, geralmente essa doença acaba se manifestando, principalmente na adolescência. E também ela pode vir acompanhada de alergia ocular. E aí... Boa noite, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. E aí, qual a tendência do indivíduo? Coçar os olhos. Quando você coça, o ato de coçar tem um contato então direto físico entre a mão e o olho. Isso acaba contribuindo para a liberação de algumas substâncias químicas que vão promover essa alteração na anatomia da córnea. Massinha, boa noite, bem-vinda. Comprometendo a anatomia da córnea, há fisiologia comprometida. Tudo em medicina é assim, tá, gente? A anatomia, ela vem acompanhada da fisiologia. Se a anatomia não está legal, a fisiologia fica comprometida. Então, a córnea precisa obedecer algumas características anatômicas. A curvatura anterior, a espessura e a curvatura posterior. E ao mesmo tempo, a córnea precisa ser transparente. Córnea transparente, curvatura anterior, espessura, curvatura posterior dentro da normalidade, o indivíduo enxerga bem no que depende da córnea. Mas lembra que tem todo o restante do olho que precisa ter sua anatomia e fisiologia preservadas para que a gente enxergue bem. Então, imagina que o indivíduo foi acometido por um desses fatores que eu acabei de falar para você. Infecção, inflamação, trauma, degeneração, distrofias. E a gente, joia, se tiver mais alguma dúvida, vai perguntando. Olha, daqui a pouco, a gente hoje é uma live livre. De repente, eu chamo alguém ao vivo para a gente bater um papo. E não precisa ficar nervoso. Nem nervoso, nem nervosa. Não bate papo informal, de repente você pode ter alguma dúvida. E essa sua dúvida pode ser útil para alguma pessoa. Então, assim, fizemos o tratamento clínico. Inicialmente, a gente tenta medicação. Remédio por boca, menos frequentemente, e principalmente colírio. Existem diferentes tipos de colírio. Para infecção, para inflamação, para opacidade na córnea, para problema de grau. A gente tenta uma, duas, vai tentando. Mas chega um determinado momento que a gente consegue avaliar que, infelizmente, o tratamento clínico não está surtindo o efeito esperado. O que é que acontece? A córnea, por exemplo, então, perde a sua transparência. Ela fica opaca. E o que acontece, gente? A luz não vai ter continuidade. A luz vai parar na córnea. Ou seja, ela não vai chegar lá no cérebro. E o indivíduo não vai conseguir enxergar. O que é que a gente precisa fazer? Remover aquela área que está opaca. Vê se vocês concordam com o raciocínio. Felipe, boa noite. Se você tem uma alteração na região central da córnea, fica mais comprometida a visão. Quando você tem alterações na periferia, olha só, vê se vocês concordam com o raciocínio. A região central é a região mais importante da córnea. Que a gente precisa preservar essa região na anatomia para que a fisiologia também seja preservada. Se o indivíduo tem alterações assim na periferia da córnea, existe um comprometimento mínimo. Oi, doutora Luciana. Luciana, boa noite. Bem-vindo. Ô, Lu, você está aí, querida? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, viu? Seja bem-vinda. Então, se a gente tem um comprometimento na região periférica da córnea, vocês concordam comigo? Não precisa ser médico oftalmologista, mas dá para ter uma ideia que não vai ter tanta repercussão na visão do indivíduo. Mas olha só, à medida que a gente vai saindo da periferia em direção ao centro, aí sim, a gente tem um comprometimento importante da visão. E o que é que a gente faz? O tratamento clínico, infelizmente, não surtiu o efeito esperado. A gente precisa, então, apelar para o tratamento cirúrgico. Então, a gente tem os diferentes tipos de transplante de córnea. A gente pode remover toda a córnea, ou a gente pode remover camadas na córnea. E, às vezes, gente, o primeiro tratamento pode ser suficiente. Mas tem situações que a gente faz um transplante de córnea, faz dois, faz três, e, infelizmente, não funciona. Por quê? O transplante de córnea é considerado o transplante de maior sobrevida no corpo humano. Então, a gente tem transplante de coração, de pulmão, de fígado, de rim. Só que esses vasos, eles são ricamente vascularizados, diferentemente da córnea. A córnea, ela tem uma vascularização que acaba parando na periferia. E isso acaba contribuindo para que a sobrevida do transplante de córnea seja aumentada. Por quê? Nós temos o sistema imunológico, como se fosse os soldados do nosso corpo, tá bom? Eles estão rodeando todo o nosso organismo. E, às vezes, então, ele se identifica com alguma coisa que ele considera estranho. Então, digamos que ele chegou até o olho e disse o seguinte, nossa, essa córnea não é minha. O que ela está fazendo aí? É algo estranho. Na dúvida, vamos atacar. É uma resposta do sistema imunológico para preservar o funcionamento da córnea. O sistema imunológico não entende que aquela córnea que foi transplantada, isso foi feito para recuperar a visão do indivíduo. Não é assim que ele funciona. Ele só identifica que o transplante é algo estranho. Então, eu preciso lutar contra aquele transplante para me ver livre. Isso é uma das complicações bastante frequentes que acontece nos transplantes de córnea. Principalmente os transplantes que a gente chama de totais ou penetrantes, tá bom? E aí, a gente identifica esse problema e vai tratar principalmente com corticóide. E, algumas vezes, a gente pode usar outras categorias de medicação. Sobretudo... Oi, Miriam. Boa noite. Bem-vinda. Sobretudo, os corticóides e os imunossupressores. Tem situações que a resposta é muito boa. E a gente diz, ufa, que coisa boa. E como é que a gente sabe? A gente percebe que a transparência da córnea ficou mantida. Lembra que a córnea, então, precisa obedecer curvatura anterior, espessura, curvatura posterior e transparência. Se esses fatores são preservados com os pontos de vista anatômico, a luz passa pela córnea, segue-se o caminho natural e a gente consegue enxergar bem. Mas, se por acaso a transparência da córnea fica comprometida, ou a luz não passa, a gente fica sem enxergar. Então, a gente precisa, então, remover aquela opacidade. Um outro recurso interessante que a gente geralmente utiliza também são lasers. Quando a gente fala em laser ou oftalmologia, existem diferentes tipos de laser. Existe laser para corrigir grau. Existe laser para remover a opacidade da córnea. Existe laser para tratar o fundo do olho. Existe laser para tratar a glaucoma nas vezes. Inclusive, a gente bateu um papo bem legal com a Rádio Transmundial. A gente foi lá pessoalmente fazer um podcast conversando sobre glaucoma. A gente falou muito sobre laser também na córnea, para tratar o glaucoma. Só o que acontece? Olha só, a gente faz um transplante, faz dois, faz três, faz quatro. O que acontece? À medida que a gente vai aumentando o número de transplante no mesmo olho, esse olho fica o quê? Sensibilizado. Então, a chance da gente fazer um novo transplante e não dar certo vai aumentando. Mesmo a gente tomando remédios para o boca para diminuir essa resposta exacerbada do sistema imunológico. O sistema imunológico está cumprindo com o papel dele. Eu preciso defender tudo que exige o meu corpo. Ele não consegue entender que a córnea transplantada foi boa. E aí, nesse contexto, que o indivíduo teve um problema sério de córnea, fez tratamento clínico, não resolveu. Quando eu falo sério de córnea, são infecção, inflamação, traumas, outras cirurgias que acabaram repercutindo no olho, como por exemplo, cirurgia de catarata, cirurgia de retina, cirurgia de glaucoma. Acabou contribuindo para que a córnea perdesse a sua transparência. A córnea ficou opaca. E aí, a gente tentou fazer tratamento clínico, não sortiu efeito. Fiz alguns tratamentos com transplante de córnea, também não sortiu efeito. Tentou também um pouquinho de laser, não sortiu efeito. Então, existe dentro da oftalmologia uma opção ainda que a gente chama de ceratoprótese ou córnea artificial. Eu estudei bastante esse tema. Existem diferentes símbolos. Olha só, pessoal, como é interessante. O que é que acontece, né? O conhecimento vai se acumulando ao longo do tempo. Os primeiros relatos de estudo de córnea artificial na literatura médica datam da época da Revolução Francesa. Como as pessoas que observavam o comportamento... Assim, teve a Revolução, então, tinha um monte de estelhaços de vidro no olho do paciente. E eles percebiam que alguns tipos de estelhaços não causavam uma reação inflamatória muito grande. Eles começaram a perceber. Nossa! Será que a gente, então, consegue, em algumas circunstâncias, colocar, por exemplo, esse tipo de vidro como se fosse um tratamento para resolver o problema da córnea? Olha que interessante. E essas observações foram dando espaço para a elaboração de teorias. E nas teorias foram sendo formados diferentes tipos de córneas artificiais que eram compatíveis com essa condição. O olho já não responde mais ao tratamento clínico tradicional, não responde mais ao transplante de córnea. A gente precisa colocar uma córnea artificial. De maneira que o conhecimento evoluiu bastante. E hoje, dentre as córneas artificiais, existem duas que é mais utilizada no mundo todo. A gente chama de Boston tipo 1 e a gente chama de a osteodonto. A Boston tipo 1, eu não tenho aqui foto para mostrar para você. Fala assim, é difícil, né? Mas é uma ceratopródez que a gente coloca no olho quando o paciente tem uma córnea que não enxerga mais. A córnea, tá? Lembrando mais uma vez, ó. A gente, antes de fazer a ceratopródez, precisa estudar todo o olho. Se a gente faz uma série de exames e percebe que o olho não tem outro problema, a não ser bebel, boa noite. A não ser problema na córnea. Então, esses procedimentos cirúrgicos têm risco de ficar certo. Tem. Olha só, isso é uma pergunta importante. Inclusive, a gente vai falar sobre as complicações, tá? Aqui, isso é um dos grandes desafios. Quem tá perguntando aqui é Mab, não é isso? Mabes, Mabes. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Infelizmente, tem. Mas aí, a gente... Por isso, Mabes, que esse tipo de procedimento aqui no Brasil, infelizmente, tá paralisado temporariamente por questões mais de natureza de Anvisa. A Anvisa não tem permitido que a gente realize esse procedimento, pelo menos por enquanto. Fizemos muitos casos, diferentes tipos de ceratopróteses. Eu trabalhei mais especificamente com o tipo que a gente chama de Keraclia. Foi meu estudo segundo pós-doc. Mas, assim, essa que eu tô falando pra vocês, a bosta, o tipo 1, já foi feito bastante, agora não é feito mais. E, na época, tava sendo feito, geralmente, em ambiente de pesquisa, debaixo de um comitê de ética. Então, existe toda uma preocupação com relação à ética e à segurança do paciente. Só que a gente conversa com o paciente. A gente diz o seguinte, ó. Olha, a luz do conhecimento atual. Os tratamentos que a gente fez até agora, com colírio, com os múltiplos transplantes de córnea, com leis, infelizmente, não surge efeito. Existe ainda uma última opção. Que é o quê, doutor? É uma prótese ou uma córnea artificial. A gente vai tirar o que tá ruim no teu olho e vai substituir pela córnea artificial. Então, nós temos dois tipos, basicamente. Quer dizer, existem diferentes tipos de seratoprótese que foram estudar no longo do tempo. Amável, fiz uma consulta online com o doutor... Ah, foi você, Amável. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Ah, acho que você é lá de... É do interior da Bahia, não é isso? Acho que é isso. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu prestígio e pela sua presença. Então, assim, ao longo do tempo, muitos tipos de córnea artificial seratoprótese foram desenvolvidas. Nos dias atuais, basicamente, duas são mais utilizadas. Tem aquela que a gente chama de Boston, tipo 1, que foi desenvolvida lá em Boston, lá em Harvard. E, geralmente, esse tipo de seratoprótese, ela é reservada para os pacientes que a córnea perdeu totalmente a sua transparência, ficou opaca, mas o restante da parte de trás do olho está funcionando. Então, a gente consegue fazer ultrassom, consegue fazer algumas avaliações. Jóia, Amável, obrigado, viu? A gente consegue fazer algumas avaliações e identifica que o problema maior da dificuldade para enxergar está associado diretamente à perda e transparência da córnea. E o restante do olho está normal. A gente senta, bate um papo e conversa com o paciente e explica a situação. Ah, Ierecer. Isso, olha só. Eu tive a chance, a oportunidade de bater um papo com... Vocês lembram quando eu estava conversando com vocês no início como o digital é um caminho sem volta? E aí, a Amável me descobriu aqui no digital, entrou em contato comigo, a gente fez uma teleconsulta. A ideia da teleconsulta é mais de triagem e orientação, mas às vezes ajuda bastante. Acalma um pouquinho o coração e prepara o paciente para as próximas etapas do tratamento. Estou à disposição, viu, Amável? Estou esperando você voltar para São Paulo para a gente dar continuidade do seu tratamento, tá bom? Se ela me permitir, ela tem um probleminha na córnea chamado ceratocônia. A gente começou rapidamente, né? E vai ter que fazer um crosslink. A Sabrina está perguntando, doutor, quando alguém perde a visão devido à toxoplasmose, qual parte do olho fica afetada? Olha só, Sabrina, é uma pergunta também importante. É a parte de trás. Fábis, boa noite, bem-vindo. Então, a parte de trás do olho tem algumas estruturas muito importantes, tá bom? Tem o nervo óptico e tem a mácula. Quando o toxoplasma... O toxoplasma, a gente tem um parasita. Que tem... Ele tem um ciclo de vida que envolve, por exemplo, felinos, aves e a gente acaba ingerindo. Eu não sei nem se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Por exemplo. Depois eu volto para a sanatoprótese, tá bom? Porque eu lembro também que eu estudei bastante toxoplasmose, mas faz tempo, quando eu fui fazer o TCC, o trabalho de conclusão da minha residência. A maior concentração, pelo menos no passado, de toxoplasmose aqui no nosso Brasil é em Irexim, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, o toxoplasma, ele é um parasita. Quando a gente fala em parasita, quando a gente pensa em diferentes tipos de germes, de micro-organismo, existem quatro categorias mais importantes. Bactérias, fungos, protozoários e vírus. O toxoplasma é como se fosse um protozoário, tá bom? Ele entra dentro dessa condição. Então, ele tem um ciclo de vida. Geralmente, os animais que o ser humano ingere, se alimentam, ou verduras, legumes, frutas, está contaminado pelo toxoplasma. Então, a gente acaba se alimentando disso. Sou do Rio Grande do Sul e vejo muitos casos aqui. Olha, a Sabrina, tá vendo? Exatamente esse, Sabrina. E em Irexim, Rio Grande do Sul, ainda provavelmente, é uma das aves que tem a maior quantidade de pessoas com toxoplasmose. Então, o indivíduo, de maneira inadvertida, ele ingere água, bebidas ou alimentos contaminados. Esse alimento faz seu ciclo no trato gastrointestinal. E o que é que acontece? Ele tem uma predileção pela mácula. Não só pela mácula, por outras partes do fundo do olho, tá bom? Mas, quando atinge a mácula, aí, gente, a gente não consegue mais resolver o problema. A luz do conhecimento atual, infelizmente, o indivíduo fica cego. Então, Sabrina, a cegueira do olho causada pelo toxoplasma, a parte do olho que é cometida, é o fundo do olho, a retina, principalmente, uma estrutura nobre chamada mácula, tá bom? Voltando agora para a celatoprosa. Muito bem, vamos fazendo perguntas. Meu Deus do céu, já se passaram quase 30 minutos. Vocês acreditam? Assim, ó. Tempo passado que a gente nem percebe. Então, a celatoprótese de Boston, ou celatoprótese tipo 1, geralmente é realizada quando o indivíduo tem uma córnea totalmente cega, opaca, não enxerga, mas só que ele tem lágrima. Gente, lágrima. Lembra que a gente começou semana passada com o doutor Gustavo? O doutor Gustavo estava aqui. Ei, André, boa noite. Obrigado pela sua presença. O doutor Gustavo estava aqui, de maneira gentil, acendeu o nosso convite. É um super especialista. Rossi, boa noite. Em pálpebra, a gente falou sobre bleforoplastia. Ei, Darlene, como é que vai? Tudo bem? E a gente conversou da importância da lágrima. Gente, vamos lá. Vamos entrando. A lágrima é fundamental para manter a superfície ocular umedecida e, ao mesmo tempo, ela tem uma série de substâncias que são importantes para proteger a superfície do olho. Então, esse tipo de prótese a gente realiza em pacientes cuja córnea está totalmente opaca, cega, não enxerga mais, mas ele tem lágrima. As glândulas lacrimais aqui principais, nós temos diferentes tipos de glândulas, tá bom? E essas glândulas vão formar, do ponto de vista didático, a gente divide a lágrima em três camadas. A externa, a intermediária e a interna. A camada externa da lágrima é formada pelas glândulas imibomes, que estão aqui na borda da pálpebra, tá bom? E a principal função da gordurinha é evitar que a lágrima evapore muito rápido. Nós temos a camada intermediária da lágrima, que corresponde a 90% da lágrima, formada basicamente de água. É produzida pelas glândulas lacrimais principais, que estão aqui, nessa região. E a gente tem também as glândulas caliciformes. Ricardo, boa noite. Que vai produzir a camada mais interna da lágrima, que é a camada de mucina. Então, camada externa de gordura, meibomes. Camada interna, a maior parte da lágrima, glândulas lacrimais principais. E a camada mais interna, a mucina, formada pelas células caliciformes. Então, quando o indivíduo tem uma córnea que não enxerga mais e você tem lágrima, então a gente faz a bosta do tipo 1. Só que eu fui estudar lá nos Estados Unidos, situações mais complicadas. Então, imagina o indivíduo que ele teve, por exemplo, uma queimadura muito importante. Que não só comprometeu a córnea, mas comprometeu também as glândulas. A ponto que o indivíduo não tem lágrima. Ele literalmente tem um olho seco severo. Traumas de uma maneira geral, principalmente os traumas químicos, físicos, podem causar isso. E também tem algumas doenças no corpo, gente, que acometem o olho, que são doenças bem difíceis. Eu vou citar duas ou três aqui. Ele tem uma coisa chamada xeroderma pigmentoso, que é uma doença bastante difícil de a gente tratar e faz com que o indivíduo tenha um olho muito seco. É uma doença de origem imunológica que acomete a pele e tem uma repercussão no olho e também nas glândulas lacrimais. Nós temos também o penfigoide. Penfigoide é um estágio bastante avançado e também faz com que o indivíduo fique com o olho literalmente seco e não produz nada de lágrima. E nós temos também o Steven Johnson. Existem diferentes tipos de Steven Johnson, mas aqueles casos bem mais avançados também acometem o olho. E o indivíduo, além da córnea ficar totalmente opaca e esbranquiçada, o indivíduo fica sem lágrima. Aí, nesse caso, a gente faz a ceratoprótese de osteodonto modificada. Foi exatamente o vídeo que a gente liberou nas nossas redes e que teve muita interação. E o que a gente faz? Olha só. É uma cirurgia bem complexa. Então, a gente literalmente, a gente tira um canino. Eu me lembro dos primeiros casos que a gente estava fazendo lá nos Estados Unidos. Nessa situação, a gente precisa de um cirurgião buco maxilofacial. Vem esse indivíduo, tira o canino, literalmente o indivíduo. Depois que tirou o canino, a gente prepara, faz os recortes, deixa só aquilo que a gente precisa. Na região central, a gente faz um furinho e a gente coloca um cilindro que tem mais ou menos a quantidade de grau que o olho precisa. Vamos lá, vou repetir. A gente tira o canino de indivíduo, prepara o canino de maneira que ele fique um tamanho bem diminuto. Na região central, a gente faz um furinho e encaixa um cilindro com a quantidade mais ou menos de grau que o paciente tem. E a gente deixa aqui embaixo da pálpebra inferior. Durante três meses, esses complexos a gente chama de ósseo óptico. Fica lá, porque a gente quer que o tecido dessa região vai cobrindo todo esse complexo. Mais ou menos três meses. Depois de três meses, a paciente fez a primeira etapa da cirurgia. Depois de três meses, gente, nós então vamos fazer a segunda etapa da cirurgia. Levamos o paciente sem cirúrgico, vem o colega da cirurgia, o boco, o maxilofacial, tira esse processo. A gente deixa então embebido na substância para preservar o funcionamento. Aí a gente vai trabalhar no olho. É uma cirurgia bem complexa. A gente, olha só, bem complexa mesmo. A gente tira a córnea do paciente, tira a íris do paciente e tira o cristalim do paciente. Então, todas essas camadas que fazem a parte da frente do olho, simplesmente nós retiramos. Aí, em seguida, a gente pega todo esse complexo e coloca no olho do paciente. Mas lembrem-se, tá bom? Antes da cirurgia, a gente senta, conversa, bate papo, a gente explica para o paciente que a gente tem duas opções. Ou ele fica do jeito que está, cego, ou ele assuma os riscos da cirurgia. E, infelizmente, acho que foi sabendo, alguém perguntou, essa cirurgia tem complicações. Então, a gente, depois que tira a córnea opaca do paciente, tira eles e tira o cristalino, a gente pega aquele complexo que estava repousando aqui embaixo e, olha, encaixa dentro do olho e faz a costura. Tá bom? E aí, a gente vai acompanhar o pós-operatório. É uma cirurgia desafiadora e o pós-operatório também. Porque existe risco de infecção, existe risco de inflamação, glaucoma que aumenta a pressão das vítimas e inflamação da parte de trás do olho. E, infelizmente, de uma maneira geral, acabam acontecendo essas complicações. Naquele tipo 1, que o paciente tem opacidade e corre, mas tem lágrima, a sobrevida é maior. Agora, nessa tipo 2, a ceratoprótese, a sobrevida, a experiência que a gente teve lá no Bascom Palmer, não foi muito boa, não. Infelizmente, o tempo de vida foi menor. Entretanto, a gente tem relatos na literatura científica, no Brasil é feita essa cirurgia. Não é, Vili. Não é feita essa cirurgia, não, tá? Infelizmente, não. E nenhuma cirurgia atualmente de ceratoprótese, que eu tenho conhecimento, está sendo realizada no território brasileiro. Não está sendo feito, não. Mas a experiência europeia dessa osteodonto modificada, costuma ser boa. Tem alguns pacientes que conseguem ficar mais tempo de vida. Tem alguns relatos, inclusive, de pacientes que conseguiram ficar 20 anos. Mas isso é exceção. A maioria, em média, de nada, Vili. Depois de 5 anos, aproximadamente, começa a ter algum tipo de complicação. Oi, Sandra. Boa noite. Bem-vinda. E as complicações são essas que eu falei pra vocês. Infecção em torno da prótese, falta de manutenção do ajuste da anatomia da prótese ao longo do tempo, inflamação do fundo do olho, descolamento de retina e pode ter glaucoma. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda. E essas complicações, elas são desafiadoras, porque não é fácil da gente tratar. Então, a gente vai acompanhando de perto esse paciente. Fez a cirurgia hoje. É uma cirurgia complexa e ela é feita em dois tempos. O primeiro tempo é com o buco maxilofacial. No segundo tempo, entra novamente o buco maxilofacial. Ele remove a prótese que estava hibernando aqui na pálpebra inferior. Depois o médico oftalmologista vem, faz a cirurgia, remove a córnea, remove a eles, remove o cristalino e aí a gente coloca a prótese e acompanha o paciente ao longo do tempo. Agora, sabe o que é legal? A gente percebe que os pacientes que não tiveram complicações no início da cirurgia, eles conseguiram manter uma visão satisfatória e uma vida social muito legal. Isso é que é interessante. Quantos pacientes chegaram até a gente e dizem assim, nossa, doutor, que bom que você permitiu que eu enxergasse bem pelo menos um período X da minha vida. E geralmente essa cirurgia também é feita apenas no olho e o olho que é pior. É uma cirurgia extremamente complexa. A gente faz uma avaliação, identifica qual dos dois olhos tem pior visão. Então esse olho a gente realiza o procedimento. E o outro olho que tem uma visão melhor, a gente não faz. Mas acontece que ao longo do tempo o paciente vai desenvolvendo complicações. A gente tenta contornar as complicações. Tem alguns casos que a gente consegue manter sob controle as complicações. Sandra, doutor Charles, fui um oftalmologista que me operou. Ei, legal! Obrigado. Ô, Vili, eu estou quase terminando esse assunto, eu não sei se Sandra ou você gostaria de bater um papo sobre cirurgia refrativa, porque hoje é a live livre. É aquela live que eu bato papo, converso, interajo, você faz comentário. E eu convido alguém para entrar ao vivo para a gente bater um papo legal, porque a ideia é essa, tá bom? Então olha só, pessoal, ceratoprótese ou córnea artificial é a última opção para resolver os problemas de córnea que todos os outros tratamentos não conseguiram surtir um efeito adequado. Não é a primeira opção na maioria das vezes, é a última opção. Já se tentou de tudo. Óculos, lente de contato, laser, tratamento com colírio, transplantes, vários transplantes, infelizmente não surtiram efeito. O que é que resta para a gente é a ceratoprótese. No mundo, várias ceratopróteses foram projetadas ao longo do tempo, de maneira que apenas duas hoje são mais utilizadas. A bosta, o tipo 1, quando a córnea é totalmente opaca, mas o indivíduo tem lágrima. E essa, como o olho como um todo, ele é mais próximo do normal, então a sobrevida da prótese é maior. Mas geralmente o paciente também pode desenvolver complicações ao longo do tempo. Existe essa osteodonto que eu fui estudar lá fora, fiquei quase dois anos lá fora estudando. Desculpa. A gente tira o dente, porque eu estou tirando uma parte do próprio paciente, porque qual a ideia? É evitar aquela questão da rejeição. A gente tira o dente canino, principalmente de cima, tá? Aí a gente prepara esse dente, em seguida a gente faz um furinho no dente, coloca um cilindro, que é como se fosse uma lente artificial, que tem mais ou menos o grau que o olho precisa para enxergar. Aí a gente deixa esse complexo osteodôntico aqui, hibernando embaixo da pálpebra, três meses. Depois disso, a gente leva o paciente novamente para o centro cirúrgico. Aí a gente faz a cirurgia bem complexa, tira o complexo daqui, deixa ele lá dentro de uma substância para preservar o seu funcionamento. Aí por fim a gente remove a córnea que não está mais funcionando, remove o cristalino, remove o cristalino e a íris, e a gente coloca esse complexo osteodôntico. Que quando os pacientes conseguem não ter complicações no início, eles preservam a visão satisfatória, que a gente chama de visão social, para desempenhar boas atividades. Mas infelizmente, ao longo do tempo, a maioria deles acaba se envolvendo em algum tipo de complicação. E tem alguns casos que infelizmente acaba ficando cego. Mas isso é a ciência, gente. A ideia da ciência é sempre fazer testes debaixo de um comitê de ético, pensando em possibilidade de resolver os problemas dos pacientes, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Olha só, meu Deus do céu, faltam 20 minutos para as 9 horas. Quem gostaria de bater um papo rapidinho? Eu não sei, eu chamo você, Vili, eu chamo você, Sandra. Quem teria dúvida para a gente bater um papo e conversar rápido ao vivo? Ninguém. Deixa eu ver se eu tenho aqui, quem que está aqui com a gente? Tem um Vili. Vili, eu vou chamar você. Eu quero que você... É Evelyn, não é isso? Eu disse, Evelyn, faz o seguinte, eu estou te convidando. Eu acabei de convidar. Eu só gostaria que você interagisse um pouquinho com a audiência. Desculpa, espera aí. Deixa eu virar a câmera. Boa noite, boa noite. Como é que vai? Você? Obrigado. Tudo bem. Eu gostaria de você aceitar o convite para entrar ao vivo para falar. Você está bem, querida? Eu estou bem, graças a Deus. E você, doutor? Espera aí, para melhorar. Mais tempo que a gente não se vê, não é? É verdade. Oi? Você mora na BC? Moro, moro na BC. Você mora? Me fala quanto tempo que você já fez cirurgia. Já tem alguns anos, né? Já perdi até as contas. Já tem, acho que, mais de 20 anos já. Agora que eu estou usando óculos para perto. É interessante você falar isso, Evelyn. Porque quando a gente começou a cirurgia, estava muito distante desse momento de ver dificuldade para pé. É. O que tempo de grau você tinha? Quantos graus você tinha na época? Eu tinha 1,75 de miopia e 0,25 de astigmatismo. Era pouco, né? Mas usava óculos, eventualmente usava lente. Tá. E aí eu operei, acho que foi em 2005 ou 2004. Eu já deve ter uns 20 anos já, mais ou menos. E você ficou esse tempo todo. Como foi a sua experiência? O intraoperatório da cirurgia foi tranquila? Foi tranquila. Você que me operou na época. Operei na Unifesp. Foi tranquila a cirurgia. Foi uma cirurgia muito tranquila. Até brinquei, né? Que podia ter operado os dois olhos de uma vez. Porque foi muito tranquilo. Tem algumas pessoas que falam que não. Eu fiz o LASIK. E tem algumas pessoas que falam que não. Que se incomoda, tudo mais. Mas assim, foi uma cirurgia super tranquila. Depois fui no dia seguinte. Para estar sendo acompanhada, né? E aí depois, na semana seguinte, eu operei a outra vista. E foi muito tranquila. Eu não tive problema. Eu não tenho o que falar. Todo mundo quando fala. Tanto é que depois eu saí recomendando para mais pessoas, colegas de trabalho. Não foram com você, né? Mas assim, foram feitas com outros médicos. Mas também o pessoal está super bem, tranquilo. Já tive contato com algumas meninas. Mas as meninas estão super bem também. Foi super tranquilo. Para 20 anos atrás, a gente geralmente operava um olho por vez. Porque nosso medo era um sete santo. Mas a gente percebeu que ao longo do tempo operando os dois olhos, o risco de se assumir era basicamente um mês de operar apenas um olho. De maneira que nos últimos dois anos, pelo menos, a gente operava os dois olhos no mesmo dia sem nenhuma dificuldade. Sabia? É isso. Isso. É. E você consegue imaginar por quanto isso agregou de valor à tua vida você ter ficado sem olhos, pelo menos por uns 20 anos? Isso é legal, né? Não, foi ótimo. Na época, tudo para mim foi muito bom. Porque eu tinha que usar lente quando eu tinha que sair, numa festa, tudo. E para estar vivendo aí sem óculos, indo numa piscina, numa praia, foi maravilhoso. É que agora, por conta da idade mesmo, né? E usando muita tela, muito computador, aí, né? Depois dos 40, aí acaba que você tem que usar óculos para perto mesmo. Mas, assim, eu continuo ainda enxergando de longe, tudo. Não precisei fazer óculos de... Como que fala? A lente, né? Multifocal, isso. Multifocal. Porque eu ainda enxergo que tem, às vezes, um pouquinho só dificuldade, mas, assim, muito pouco. Porque eu enxergo muito bem de longe, graças a Deus. E indico a cirurgia, indico o doutor Charles também, né? Fazendo propaganda não, mas indico o doutor Charles. Passa já seu endereço do consultório, que eu sei que está em novo consultório, em São Paulo, né? Passa o endereço para o pessoal, doutor. Eu vou fazer tudo isso, né? Eu queria só que eu lembrava que acredita que é possível hoje, a gente vai ter uma cirurgia somente no seu olho, para você não ter problema. Ah, é? Possível. Vou dar um exemplo para você. A minha esposa, ela não eslegava bem forte. Só que depois, quando o paciente tem um grau baixo de miopia, a gente não tem que cuidar do outro. A gente só pega um outro, mas o indivíduo dá um tempo de cuidado para ter. Quando o indivíduo é jovem, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo. Não, a gente só pega duas horas, porque o problema é que pode formar para chegar. Agora, às vezes, se instalar em você, isso é normal, tá? Essa parte aqui, ó, não foi. Mas, você vai ser educado, mas, você vai ser educado, mas, você vai ser educado. Se você puder, faça consulta lá, não vou deixar aqui o indivíduo. Então, para a gente fazer uma avaliação. Se tiver tempo, pode passar a ter essa data, porque tem que até tentar aproveitar aquela... ... ... ... Espera aí, que está um pouquinho ruim a transmissão. Espera aí, deixa eu sair e andar aqui. Pode falar, doutor. Pode falar. Nossa, está horrível. Espera aí, doutor. Está horrível a transmissão, não estou entendendo. Está picotando o áudio. Colocar a mão no olho, é isso? Está ruim a transmissão, eu não estou conseguindo lhe ouvir, está picotando. Pode falar, doutor. Você dispara uma arma com um silenciador, a bala passa no cano. Olha só, eu estou dizendo. Ah, tá. Eles são direcionados para uma série de combatimentos. Você fez há 20 anos atrás, de novo, só. Certo. Ah, tá. Para corrigir o grau de perto. Isso, é possível, então tem que fazer exames. Ah, não sabia disso. Eu não sabia, né? Então, você está sabendo agora. Eu queria te convidar. Eu estou... Aqui, eu vou mudar, mas assim, aqui eu estou na... Aqui, na Praça do Val do Cruz, número 40. Tá. Bem-vindo, em parte paulista. Do lado... Certo. Paraíso... Tá. No seu perfil, teu endereço. Ah, tá certo. O telefone é 997-95-2025. Você liga. Agenda um consulta. Vamos fazer um monte de trans. É, gente. Se as trans se estiverem normais, a gente pode aproveitar que elas sentirem de 20 anos atrás, fazer uma nota, para você não precisar mais colocar óculos de perto. Você acredita nisso? Atende convênio, doutor. Que deve ser a pergunta do pessoal aí. Você atende convênio, pessoal particular. Eu atendo convênio. Se é particular, você atende convênio. Não entendi. Atende convênio? Pelo reembolso. Ah, por reembolso. O meu não tem reembolso. É pobre. Mas se alguém tiver, alguém que está assistindo a live, tiver por reembolso, pode procurar o doutor Charles. Doutor, eu vi sua live, quarta-feira à noite. De repente, se a gente não esperasse a cabeça, a cabeça, a cabeça, e de repente, a gente não acorda, a gente resolve o seu problema. Deu para entender, Evelyn? Deu. Deu para entender. Deu para entender. Deu sim. Muito obrigado pela sua presença, viu? Um abraço forte para você. Muito obrigado, doutor Charles. Sucesso. Tchau. Pronto. A Evelyn saiu de aqui. Vocês viram só que interessante? Olha só. A gente está falando de 20 anos atrás. Na época, como ela tinha grau de miopia, nós aplicamos leite nos dois olhos. Ela ficou bem durante 20 anos. Esse problema que ela está tendo agora, que é aquela dificuldade a enxergar de perto, não tem relação direto com a cirurgia que ela fez há 20 anos atrás, mas com o envelhecimento natural do corpo. Mas olha só que legal. Existe a possibilidade da gente aproveitar aquela cirurgia de 20 anos atrás, fazer uma nova cirurgia para que ela não precise colocar o óculos de perto. Vocês entenderam? Então, olha só. Ah, doutor, eu quero saber como é que isso funciona. Lucas, muito obrigado. O Lucas está dizendo o seguinte, fiz a cirurgia e recomendo. Obrigado, viu, Luquinha? Obrigado aí pelo apoio e suporte. Eu gostaria, então, de convidar vocês, quem tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, em contato com a gente, tá bom? No telefone 997952025, ou você pode acessar lá meu site, drcharlescosta.com.br. Lá você vai ter meu endereço, as redes sociais, o número de telefone, para a gente bater papo, conversar, tirar dúvida, tá bom? Olha só. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso encerrar, infelizmente, senão a gente ia ficar aqui mais tempo conversando. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Vocês são o motivo principal de nós estarmos aqui todas as partas-feiras. E a nossa intenção é gerar valor na vida de vocês, trazendo conteúdo de qualidade, com embasamento científico e com conhecimento e experiência acumulado ao longo da vida. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá vendo aqui, no canto inferior direito do Instagram, você tem aí um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho. Foi top, não foi, Evelyn? Muito obrigado. Clica nesse aviãozinho e pelo menos umas cinco pessoas, tá bom? E caminha essa live. E aqui no YouTube, você tem lá como compartilhar esse conteúdo, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado. E a gente se vê na próxima quarta-feira com mais uma super live, tá bom? Tamo junto. Fica comigo. Faça uma excelente noite. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.